Música Como você e sua empresa se relacionam com o cliente? O Atitude BR veio aqui no Conarec para ajudar a responder essa pergunta. O consumidor tem mais acesso às informações, ele está mais ciente dos seus direitos e das obrigações que as empresas com as quais ele se relaciona tem para com ele. E com o advento das mídias sociais, o acesso mais universalizado às informações, isso tem criado uma nova categoria de consumidor, que é o consumidor que faz valer realmente o seu direito, que se faz ouvir, que faz questão de receber aquilo que ele contratou. Agora, com esse consumidor mais informado e mais atento, como é que direcionar uma publicidade para ele, para convencer ele? Então, a qualidade do serviço e a qualidade do atendimento, a forma como você se dirige a ele, tem que ser mais personalizada. Ele está procurando uma solução para ele, ele não está procurando uma solução tão massificada. Cada vez mais, o consumidor quer exclusividade, quer ser reconhecido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de comunicar com esse novo consumidor. Agora, esse consumidor interage muito com as empresas através das redes sociais. Uma empresa de call center tem um outro formato de falar com esse consumidor. Como é que integrar essas duas formas, dois sistemas? Esse tem sido um grande desafio e também a grande tendência no mercado de contact center. 95% das interações ainda acontecem pelo telefone, mas os outros 5% e vem crescendo, já acontecem através de chat, e-mail, redes sociais. Nas redes sociais, em particular, a gente tem uma geração toda que vem vindo já muito acostumada ao uso dessas redes sociais para interação. E ali é uma questão, não é uma questão de escolha. Você não escolhe estar ou não em uma rede social. Quem escolhe é o consumidor. Então, é melhor você estar lá para prestar atenção no que estão falando sobre você ou no que estão querendo falar com você. Então, esse é o grande desafio e a grande tendência que a gente vê na questão do relacionamento com o cliente. Agora, para falar com esse consumidor, como é que uma empresa de contact center consegue conversar com diversas pessoas com culturas diferentes, formas diferentes? Como é que é o preparo para conversar, principalmente com esse novo fenômeno da nova classe média? É, isso é realmente a gente ainda está aprendendo. Todas as empresas estão aprendendo a lidar com isso. Sem dúvida, o acesso às informações também age a favor das empresas para se prepararem melhor para se relacionar. Então, quando eu recebo uma interação de um cliente, eu procuro saber o máximo possível a respeito dele para que a gente possa tornar a conversação mais individualizada, mais customizada para aquela pessoa. Então, o que ele compra, quais são os hábitos de consumo, qual é o volume que ele consome, que tipo de canal é o predileto dele, ele se manifesta mais por e-mail, por redes sociais ou pelo próprio telefone. Tudo isso ajuda a gente a compor o mix de comunicação com esse cliente. E aí E aí E aí E aí E aí